Bom, nos últimos vídeos nós falamos sobre algumas reações que estavam acontecendo por parte da Rússia, as declarações de Emmanuel Macron, falamos das declarações dele, agora começam a surgir uns vídeos estranhos e que chamam a atenção. Será que a França já está movimentando tropas? Bom, é o que está aparentando, vamos falar sobre isso. E no final desse vídeo eu quero falar sobre uma lei que estão buscando querer colocar lá no Canadá. O Canadá tem virado assim realmente uma loucura, parece um experimento a céu aberto para o que eles desejam fazer com o mundo, o controle total das pessoas. Inclusive, até mesmo aquela questão de dar uma pesquisada no Canadá sobre a questão dessa palavra, não posso utilizar, da pessoa ter o direito a tirar a sua vida da forma assistida. Tem algo que eles estão fazendo lá que é um negócio surreal, parece que até que incentivando o negócio. É assim, surreal. O Canadá, sob a gestão de Trudeau, quem controla ele, porque é assim, quem controla. É algo surreal. E essa lei você vai ficar de boca aberta e ela tende a ser um movimento a ser levado ao mundo. Então vamos falar sobre isso, fica até o final, dê o like, se inscreve, ative as notificações e compartilhe esse vídeo que é importante, tá bom gente? E só lembrando, rapidinho aqui, poucos segundos. A nossa rifa, vocês sabem que eu fiz uma primeira rifa e eu fiquei muito feliz porque foi 5 mil reais no Pix e o Maxwell, inscrito aqui, de tantos anos no canal, ele acabou ganhando, motorista de ônibus, um grande abraço pro Maxwell. Então levou 5 mil no Pix, tá lá no meu Instagram Live que nós fizemos, chamamos ele e agora nós decidimos dar o que? 7 mil reais no Pix. Então você pode ser o sortudo ou a sortuda pra vencer. Renato, quanto custa o número? Ó, tá no primeiro link na descrição, tá bom? Você entrou, você vai ser direcionado pra esse link aqui, aí você vai ver que tem a promoção. Por exemplo, você pode pegar 2 mil números por 120 reais. 2 mil números, 2 mil chances de ganhar. Ou o mínimo é de 30 números, 4,50, 15 centavos gente, o número. Então boa sorte, primeiro link na descrição e me conta aí o que é que você faria com 7 mil reais. Então tá chegando, hein? Então corre que dá tempo de você participar. Bom, abri a rede X do Elon Musk, né? E eu me deparei com esse vídeo aqui que hoje no Mundo Militar compartilhou e ele colocou em aspas assim, que é o que eu tô falando no vídeo, ó. Vai continuar, Putin. Você irritou o Macron. Ele está chateado, Putin. E aí, ele colocou aqui na descrição, né? Após as falas do presidente Macron sobre a possibilidade de enviar soldados europeus para a Ucrânia, começam a ser vistos pela França cada vez mais trens carregados com equipamento militar francês indo em direção ao leste. Olha isso. Gente, então vamos lá. É simples. Temos um vídeo. É lá em Nimes. Não sei a pronúncia correta em francês, né? Nimes, França, né? É um trem passando cheio de... Vou chamar, eu sempre falo isso, né? Dos aparatos militares, né? Carregando equipamento militar, olha lá. Para o leste. Então, qual é o objetivo disso? Está acontecendo. Aí você pode se questionar o quê? Qual o objetivo? Ah, é por causa da Ucrânia? Não é? Então você pode questionar isso. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo. E o que o Macron falou recentemente? Falou que vai... Que quer apoiar a Ucrânia em solo ucraniano, com tropas. Vocês estão percebendo? Se isso de fato está acontecendo e esse equipamento é levado para lá, nós estamos numa escalada sem precedentes. Eu fiz um comentário na minha rede, eu compartilhei, e eu disse o seguinte. Macron, obedecendo os seus senhores, vai buscar escalar o conflito na Ucrânia. Não existe santo nessa história. Vítima é o povo. Eu sempre falo isso. Os senhores do mundo, entre aspas, estão loucos buscando a terceira guerra mundial com armas nucleares. Talvez seja esse o grande, o Big One Reset, que muitos estão buscando por trás das cortinas, coordenando as suas marionetes políticas. Porque esses que estão no poder, noventa e tantos por cento, eles não mandam, eles são mandados. Eles são o rosto para o povo achar que colocou lá e que eles vão fazer o que aqueles que realmente detêm o poder vão mandar. Porque esses não querem aparecer, eles ficam lá só nos bastidores, com sua grana, sua influência, fazendo tudo isso. E hoje o mundo corre sério risco, porque todos os lados estão caminhando para esse ponto de decisão. Quem é que vai liderar o mundo? O que está sendo disputado hoje é a liderança sob uma nova ordem para o mundo. Só que para ter esta ordem, vai ter que ter o caos. A ordem pelo caos. Ordo ad caos. Esse é o lema. E aí eu pergunto, quais serão as consequências para a humanidade? O que eu vejo é que, e sem tomar lado nenhum aqui, vamos fazer uma análise fria, é que estão tentando fazer com que Vladimir Putin vai e aperte logo esse botão vermelho. Essa é a minha visão. Vai, aperta logo, aperta logo. Nós queremos, queremos, queremos. E talvez ele não vá fazer. Então nós estamos vendo cada vez mais a coisa crescendo, 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 crescendo. E aí muitos se apegam em a possível volta de Trump, para que ele possa frear tudo isso. O que ele já vem falando sobre a OTAN. Então veja, tudo isso corrobora para que essas pessoas que estão no submundo coordenando a geopolítica global vá para o ponto de decisão de um conflito com a Rússia. Por quê? O próprio Trump já falou que, tipo assim, a OTAN que se vire quando eu voltar. Ele quer saber de crescer os Estados Unidos, acabar com essa palhaçada que acontece por lá, acontece muita coisa no mundo, ele está preocupado com outras coisas. E a OTAN é outros 500. Então os caras da própria OTAN sabem. O tempo é curto. E aí, gente? Você acha qual é a possibilidade de dar uma M bem grande até a eleição americana? Guerra, Ucrânia, Rússia. Putin adverte o presidente francês Macron sobre as consequências letais do apoio a Kiev. Então ele está já fazendo esses alertas, não é de hoje. Não é de hoje. Porque a coisa vai piorar em muitos, se caso ele levar esse plano para frente. Macron e Scholz, eles estão discutindo a política em relação à Ucrânia e à Rússia. Então, o primeiro ministro alemão, o chanceler, e o Emmanuel Macron, discutindo o que vão fazer. Vamos mandar tropa, não vamos? Só que, gente, você acha que é os dois que estão decidindo? É isso que eu chamo a atenção para vocês. Você acha que é os dois que estão decidindo? Você acha que é eles mesmo que estão decidindo e falando, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos por esse caminho, vamos mandar tropa, não vamos mandar prota? O exército, vamos mandar soldado, aparato? Não. É o que eu falo para vocês, é quem coordena, quem está no submundo. O Macron, ele é o retrato, ele é o, eu sempre falo, é o garoto globalista, né? Ele é o retrato estampado. Se você quer saber como é o globalismo, é só você olhar para o Macron e suas atitudes. É esse o cara, essa é a fotografia. E o Scholz, ele só veio para ser mais do mesmo. Ele é a Angela Merkel, versão masculina. É a mesma coisa, não mudou nada. Quem manda é quem só troca o rosto. É isso. E foi o que aconteceu aonde? No Reino Unido. Ah, o Boris Johnson, por causa daquela questão, né, da pandemia, descobriu um monte de coisa, né, e tal, que ele fez, aí ele deu festinha, aí não sei o que lá, foi hipócrita, né, em tudo que ele defendia publicamente. Aí tem que renunciar, renuncia, vamos colocar um outro, aí vem o Rich Sunak. Ele é só um Boris Johnson com aparência igual a mim, Indiana, é só isso. Ele só muda o rosto, gente, é isso. E quando tem uma mudança verdadeira que não é apenas só do rosto, aí você vê todos atacarem para tirar essa pessoa. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu no Brasil. E é o que vai acontecer na Argentina, já está acontecendo na Argentina. Quando uma pessoa realmente não pertence a estes senhores, não fazem o que eles estão determinando, aí começam. Só que também tem um porém. A gente tem que aprender a ser muito mais racional que emocional. Você tem que analisar as pessoas e suas atitudes. Até hoje o Trump, ele bate no peito e eu sou o cara porque eu fiz a operação Arm Speed, né, que foi das picadas lá e tudo. Ele até hoje se vangloria por isso. É de você se questionar. Então é uma pessoa que você tem que analisar as coisas boas e ruins e não idolatrar. Então já fica o recado. Bom, aí nós vemos aqui também quem? A própria Polônia. A ideia de Macron, das tropas ocidentais na Ucrânia, não é impensável. A ideia da presença de tropas ocidentais na Ucrânia proposta pelo presidente francês Macron não deve ser descartada, disse o ministro dos negócios estrangeiros. É o ministro, né, não é o... É o Rodoslaw, o nome dele. Então já estão todos ali. Por que esse movimento também agora? Porque a Ucrânia, segundo os analistas, ela não tem muito mais tempo, né? Então eles estão se movendo também nesse sentido. Então o mundo caminha a passos largos para esse momento da grande decisão que está chegando. E aí a pergunta é que eu sempre faço, o que é que vai sobrar, né? Bom, aí, aqui eu quero compartilhar com vocês uma notícia que o Ivan Kleber trouxe lá na Rede X que eu falei, cara, realmente tem que ser o Canadá, que é o que eu falei no início do vídeo. Canadá, prisão domiciliar para pessoas em risco de cometer crimes de ódio. Então, ou seja, é o crime futuro. O governo do Canadá propôs um projeto de lei que pode impor a prisão domiciliar ou uso de etiqueta eletrônica para pessoas que possam cometer crimes de ódio ou para pessoas que possam ser suspeitas de cometer o crime de ódio no futuro. Você já assistiu aquele filme Minority Report? Assiste esse filme. Minority Report. Pesquise Minority Report. Você vai ver que os filmes nos contam as coisas que vão acontecer. é eles lá punindo o crime futuro, o que nem aconteceu. A lei proposta criaria uma comissão de segurança digital no Canadá para regular as plataformas online. Onde está acontecendo isso? Brasil, praticamente. E aí eles estão levando também isso para o mundo. Então nós vamos ver acontecer em várias nações nesse sentido. Por quê? Aquele tempo da liberdade total na internet está chegando ao fim, infelizmente. Por quê? Porque foi realmente por um tempo determinado. Atingiu os propósitos. As pessoas perceberam que é o povo que realmente detém o poder de uma nação. É ele que determina os rumos. E agora eles querem fazer isso. Então o que vai ser o discurso de ódio para eles? Nós sabemos o quê? Imagina. Qual é a lógica do Trudeau? Essa cultura woke, globalista. Qual é a lógica dele? Se você é um cristão conservador, se você... Nem que nem fale, eu sou de direita, uma pessoa de centro, centro-direita, de direita. Se você fizer qualquer discurso contra o governo, contra as instituições que eles colocam, contra as atitudes dele, contra a agenda woke, contra essas agendas que eles impõem, agenda da nova ordem, globalista, etc. Esse é um discurso de ódio. Opa, tornozeleira eletrônica para você. Ó, prisão domiciária. Vai poder sair de casa. Vocês estão entendendo quão surreal é o negócio? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então se você não vê... Deixa eu voltar aqui. O momento que é... Eu sempre chamo a atenção do momento profético que nós estamos vivendo. Meu amigo, é melhor abrir o olho. Porque esse, olha, é só o começo. É só o começo. Bom, deixa a sua opinião. Se inscreve no canal. Ative as notificações, que é muito importante. E participe agora aí no primeiro link na descrição aqui da nossa rifa. R$ 7 mil no Pix. Já fizemos então a primeira R$ 5 mil. Agora então R$ 7 mil no Pix aí para um sortudo ou sortuda aqui no canal. Combinado? Então aproveita. Primeiro link na descrição. Grande abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima.